Vamos agora ver uma alfeia nova, sementeira na mobilização na linha, que chegou para fazer a experiência sobre o cefalospório, mas vamos aproveitar para fazer duas experiências, sementeira na linha e controle do cefalospório pelas micorrisas. Vou pedir ajuda para saber qual é o conceito diferente em relação à mobilização tradicional, o que é que podemos esperar desta máquina através das várias peças que ela compõe. Portanto, isto é o Strieger da Cune, que é o conceito americano, e o elemento mobiliza o solo somente em linhas. Portanto, neste caso temos uma máquina de 6 linhas para um semelho de 6 linhas também, a 75 entre linhas, e temos este disco de pré-corte com afinação nesta mola, para darmos mais ou menos profundidade ao disco de pré-corte. Temos este afasta-resíduos em estrela para limpar, a seguir ao pré-corte, para limpar o local de trabalho deste subsolador, que é regulável aqui por cavilha em profundidade, vai até um máximo de 40 centímetros mais ou menos. Depois temos, para regular este subsolador também, um sistema oleopneumático, que damos a pressão que queremos, que faz também o serviço non-stop, que se houver alguma coisa que encalhe, uma rocha que haja no subsolo, isto dispara e volta novamente à posição. Além disso, permite que este subsolador, trabalhando em velocidade, vá partindo a terra toda entre linhas, a terra fica estalada para baixo. Estes dois discos aqui recortados, são discos anti-projeção, e que vão a amparar o trabalho deste subsolador, ou seja, entre este disco e aquele disco, a terra fica mobilizada, fica mobilizada na linha. E depois atrás, temos esta roda, que também regulamos aqui, a pressão que ela tem, e esta roda vai a trabalhar dentro do sulco feito pelo subsolador, e vai a esmiuçar também um bocado a terra, fazendo com que a terra mais fina vá para baixo, e não fiquem, portanto, as chamadas locas, e puxando também para cima os torrões maiores, vêm para cima. Muito bem. Agora a seguir, vamos ver isto em trabalho, que é mais fácil compreender o modelo, e aquilo que se pretende, que é redução de custos de mobilização, velocidade logística, e no caso que vamos estudar também, perceber se as micorrisas naturais não são destruídas na entrelinha, e aí o fungo pode ser atacado por essas micorrisas.